Ela foi anunciada, levanta e anda Ele trouxe a mensagem diretamente pra jovem E quando eu tava sentada ali, vou pedir a ajuda do pastor na guitarra e o irmãozinho ali na bateria, me ajuda? Aleluia! Pra louvar rapidamente o cego de Jericó, da árvore cristã Aleluia! Porque é a confirmação do céu Aleluia a Deus, aleluia Jesus é bom, irmão Muito bom Maravilhoso Glória a Deus, aleluia 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 Enquanto para Jericó O bom Jesus passava Um cego filho de Jericó Sem se cansar, clamava Ele dizia Jesus, ó filho de Davi Jesus, ó filho de Davi De Davi Tem compaixão de mim, Senhor De mim, Senhor Jesus, ó filho de Davi Que aceita ao meu amor A multidão pensou clamar A igreja ligada Se quer do leticia Aleluia Mas ele sem a escutar Mas ele sem a escutar Mas forte refletia Vamos, irmão Jesus, ó filho de Davi De Davi Tem compaixão da sua igreja, Senhor Em mim, Senhor Deus, ó filho de Davi Que aceita ao meu amor Glória a Deus, Senhor Jesus, então, mandou-nos chamar Mandou-nos chamar O servo que gritava Que meia o louco, sei Eu sei que agora, viu É na hora dele, no tempo dele Jesus, Jesus Ele canta, Ele canta Jesus, ó filho de Davi De Davi Sem compaixão De mim, Senhor De mim, Senhor Jesus, ó filho de Davi Atença ao meu amor Jesus, pergunta com prazer Com prazer O que queres que eu te faça? O que tu quer, irmão? E hoje Ele Jesus, eu quero ver Jesus, eu quero sentir Jesus, eu quero te tocar E peste-nos Aqui pra nós Oh, Deus Jesus, ó filho de Davi Oh, que nasce Sem compaixão de mim, Senhor Levante as tuas mãos Jesus, ó filho de Davi Atença ao meu amor Jesus, ó filho de Davi Jesus, ó filho de Davi Mais uma vez Atença ao meu amor É o Senhor É o Senhor Jesus É o Senhor Jesus Que te pergunta O que queres, irmão? Que eu te faça? O que queres, irmão? Pede por Deus Ele que o seu dó Pede, dó Amor Jesus, Jesus Jesus, Jesus 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 Atende o meu amor Atende o nosso amor Atende o nosso amor Atende-nos, responda-nos Atende o meu amor Levanta a tua mão e segura a filha que é o céu Sem tornar de receber Receber ânimo Receber força É só Jesus te dar Veio no lugar certo, na casa de papai Tá no ambiente certo, irmão Aonde é a irmã na vida Aonde é a presença santa Aonde é o gozo de paz pra tua alma Aonde tu encontra alegria e liberdade Entre as portas Passe por elas Toda oportunidade é o encarço Então aproveita porque essa luz dá certo A gente é instrumento do Senhor A maior posição é ser servo dele É servo, é servo, é servo, é servo Tem que ouvir a voz do Pai Tem que ouvir Tem que obedecer o chamado do Pai Tem, tem, tem que fazer a obra de papai Tem que se levantar Tem que se levantar Aleluia Aleluia É tempo de dor É tempo de choro O Senhor te vê, irmão O céu te vê, o céu te vê O céu tá contemplando tudo o que acontece com você O céu te vê O céu te vê Jesus te vê Jesus te vê Louvado seja o nome do Senhor Louvado seja o nome do Senhor Louvado seja o nome do Senhor Glorificado seja o teu nome Que veio hoje pra nos renovar Sem Jesus não dá Sem Jesus não dá certo Sem Jesus não dá, não dá, não dá, não dá Não tem como prosseguir Sem Jesus não dá, não dá Não dá, não dá, não dá, não dá Não dá, não dá, não dá, não dá Tem um bolinho Tem um louvor de libertação Deus, aleluia Deus, aleluia Vamos lá, não seja o nome do Senhor Aleluia Apenas adoremos o nome dele Deus Reconhecendo a sua grandeza A sua excelência O poder que ele tem e o que ele faz Jesus é tão grande Tão poderoso Infinita em misericórdia Com graça poderosa e merecida Deus Mas te deu, te escolheu, te chamou Te limpou, purificou Aleluia Aleluia De purificou Filho Que purificou De Saró De Saró De Saró De Saró É Deus quem te toca A mão dele, o amigo Espírito Santo É ele quem te toca É a amizade perfeita O Espírito Santo de Deus Que clama por ti Que clama por ti Glória a Deus, glória a Deus Glória a Deus, glória a Deus O céu está tocando em corações aqui Glória a Deus, glória a Deus Glória a Deus, glória ao Pai Aleluia, aleluia Se tu pediu o renovo, receba o renovo Se tu pediu, irmão, algo da parte do céu É o céu quem está Não é porque eu estou com o microfone, não É Deus quem faz É o poder de Deus Se passeia por aqui Se passeia por aqui Ele passeia, passeia, passeia Ele quebra as portas do inferno Foi louvado Ele quebra grilhões Deus salta o nó Opera sem dor Ele é fiel, é fiel, é fiel Ele é leão, ele é leão Ele é leão de Judá Ele chama pra guerrear Ele chama pra beijar Ele não peleja Ele não guerreia Ele entra nessa guerra, nessa peleja Por causa da tua vida E da tua família Vem pro meio do fogo Vem pro meio do fogo, do fogo, do fogo, do fogo Vem pro meio Deixa ele operar Deixa ele movimentar Vem pro meio Vem pro meio Vem pro meio Vem Vem pro meio SHIP isn't Lan É oder É Glória, glória, glória Glória, glória, glória Glória, nossa glória Ciência da glória que desce Ciência, ciência, ciência Se alimenta, se alimenta Se alimenta, se alimenta Alimenta Essa amiga se alonta Se alimenta Pegou-se a mão E pega O alimento Que desce do céu Azeite, azeite Azeite, azeite Como fez com Azeite 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 do céu Azeite 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 Desce, 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 desce Somos vasos de barro Desce, 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 desce Somos vasos de barro Ai 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 Eu vado de adendo na mão do leiro Papai do Deus acertando E quem passa por essa força Recebe proteção Recebe livramento Recebe Recebe livramento Livramento, livramento, livramento Livramento, livramento, livramento Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus O Espírito Santo está trabalhando aqui Glória a Deus, o sujeito dele Para quando você chegar na tua casa, irmão Sentir pelo menos algo diferente Senhor, eu quero também sentir o que ela está sentindo lá Pai, faça-me ver O céu que é ao lado de dentro Faça-me contemplar Faça-me ver Abra os meus olhos Abra os meus olhos Toca nos meus ouvidos Abra a minha boca e toca Toca, 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 toca É tudo curado, é sorado É a presença Presença, presença, presença Presença, presença, presença É Deus, a santa Presença, presença do Espírito Santo Se gostou do Espírito Santo Ele, santo, é santo Santo, santo Santo, santo O Senhor Santo, santo Santo é Santo, santo Santo, santo É o Senhor Ele é fiel, ele é fiel Ele é fiel, ele é bom, ele é bom Melhor amigo, o mais importante Te chama para um compromisso Assim como ele fala no meu coração A primeira repartição é aqui, aqui, ó Do lado de dentro o céu está te tocando Pelo lado de dentro o céu está te restaurando Não espere nada do homem A missionária foi usada de levanta Não espere, não fique contando com todo mundo O barco balança pra lá e pra cá O barco balança, mas não vai afundar Ele balança Ele balança Jesus já está na proa do barco Não vai naufragar Ainda existe vida e esperança pra tudo Cadê os teus sonhos? Cadê os projetos que eu te dei? Cadê aquilo que eu entreguei na tua fonte? Confiei É tempo de levantar e agir É tempo de levantar e agir É tempo de se afirmar e agir Avança e avança É tempo de se afirmar e agir É tempo de se afirmar e agir É tempo de levantar e prosseguir Pois eu te chamei É tempo de se afirmar e agir Jesus capacita Jesus vai te capacitar Sua escolha é dele Não tem aparência, não tem influência Mas o Pai o Teu te escolheu Te escolheu, te escolheu Te chamou, te levantou Foi o Senhor quem te escolheu Te escolheu, te escolheu Te escolheu, te escolheu Foi o Teu 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 te escolheu Não tem aparência Foi o Teu te escolheu Não tem influência O Espírito do Céu, meu irmão, é muito bom É maravilhoso Conforme esse ambiente está aqui Preparado Pra você abrir a tua boca e pedir Pedir Abra o teu coração e peça, Deus Erga a cabeça Eleva os olhos para o monte É de lá que vem o socorro Mas peça com fé Peça com fé que o Pai te dá Peça com fé, com fé, com fé Que o Pai te dá Peça com fé, com fé Que o Pai te dá Vai te dá Meu amado irmão, levanta as mãos assim ó As duas mãos As duas é A igreja fique à vontade se quiser repetir Obrigado Jesus pela tua glória aqui Obrigado Senhor pelo povo íntegro Que se entrega todo dia Que está disposto todo dia É assim que nós sentimos Fecha a mão assim ó recebê-lo com fé Que pereça tudo menos a obra Que passe tudo menos a tua presença A um Espírito Santo quebrantador Quão lindo é ver alguém que se entregue irmão por vidas Que sabe que um dia será ingrato Mas mesmo assim continua Que sabe um dia que não vai receber um obrigado Mas mesmo assim foi levantado e chamado para prosseguir É espanhoso É difícil Mas tá de pé Porque Deus te amou Levantou Tá de pé Porque Deus ungiu Consagrou Tá de pé Pela obra do Senhor Evangelho é isso Evangelho sangra Dói Mas o Senhor chama Se esforça Tenha bom ônibus Seja valente Valente, 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 valente Pois eu sou o grande O leão da tribo de Judá Eu sou o fiel E vou na tua frente Abrindo o caminho Quebrando a corrente Derramando, tirando a muralha Jogando os espinhos Tirando todo o mal Toda barreira cairá Todo inimigo vale Tem que parar Porque não tem Já falar de fobia Não tem, não tem, não tem Não tem pela certeza, não tem Não tem enganchamento, não tem Não tem, não tem, não tem, não tem, não tem Não tem, não tem Toda ferramenta Não tem, não tem, não tem, não tem, não tem O céu quebra Ele quebra, ele quebra Ele joga por terra Ele joga por terra Por causa do ministério da obra Obrigado, Senhor Varão, varão, varão valoroso Obrigado, Pai Somos do céu aprovado Obrigado, Jesus Glória, 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 glória Glória, 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 glória Glória, glória, glória Aleluia Glória, 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 glória Glória, glória, glória A alma é sua, glória é sua Mas o Pai manda dizer Bandeira de vitória Bandeira de vitória Celebre agora Ou canta agora É o meu prazer cantar O Pai manda a sua mente Mas sai, mas sai Mas sai, mas sai O Pai manda, mas sai Mas sai, mas sai, mas sai Mas sai, mas sai Celebre quando a vitória é sua Mas o que é forte que ele ganha Ele faz parte do corpo de Cristo Do corpo de Cristo Glória, 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 glória Quem pode glorificar Quem pode se alegrar Celebre a presença E passeia Passeia, passeia Na igreja Passeia, passeia Cene, passeia No lugar Rápido Obrigada Jesus Santo, Santo, Santo Santo, Santo, Santo Santo, Santo Santo, Santo Santo, Santo Santo é o Senhor. Obrigado Jesus. Renovo de dias, gozo de dias. Obrigado Jesus. Ele renova, renova a unção. Obrigado Jesus. Unção pra muitos dias. Muitos dias. Unção, unção, unção. Abre a porta, profeta, deixa o Pai te usar. Deixa o céu usar. Toque, toque, toque. Use as mãos, use o dom. Use o teu dom. Toque pra enfermos ser curados. Toque, 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 toque. Toque, use o dom, use o dom. Abre a porta, deixa o céu te usar. Deixa ele usar. Deixa ele usar. Deixa ele usar. Deixa ele usar. Ele vai renovar. Aqui, deixa ele usar. Obrigado Senhor. Te peço, irmão. Te convido, irmão. Não desista da família. Que é o bem mais precioso que nós temos. Continua clamando pela tua casa. Por ti, pela tua alma. Dove, olhe pra você um pouco mais. Continue intercedendo e não pare. Não pare de clamar pela sua casa. Porque a morada é linda. O céu preparado que o Pai tem pra nós. É lindo. Rua de ouro. Muro de jaz. É lindo. Não desista da tua casa. Continue entrando por essas portas. Com o propósito do coração. Que o céu te dá. Esse ambiente é santo. Obrigado Jesus. Eu agradeço essa linda oportunidade. Eu agradeço essa linda.